Respira, mas continua na prancha, o professor vai te ajudar Basta o professor pegar aqui e pode te ajudar Pega na prancha, sem medo, meta a cabecinha d'água Tira a cabecinha d'água para quê? Para efilar Então pronto, vamos meter a cabecinha d'água outra vez Tira a cabecinha d'água para quê? Efilar Agora vamos brincar um bocadinho para o final que eu vou fazer Tira a cabecinha Isso, o que a gente faz agora? Vai tá a cabecinha outra vez Fica o corpo e bate com o pé Outra vez Agora vamos pegar onde? Valeu, então vamos nessa Olha como é que ele vai subir o pé Vai subir o pé, o pé vai chegar lá Chegou Uau, boa Agora quem é? Professor Então bate paz que o professor tá partindo Que bom Tchau professor Pera, sabe o que é cunha disso? Que tá curtindo Não é Olha, vai professor O homem já gostou de ver, tem que ficar enganado Aí vai professor E agora é o papai Agora é o papai E agora é o papai Vem cá 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 Vamos cair? Tô! Já não tá com medo. Ok, agora? Vai olhar um pouquinho o que eu tô fazendo. Boa! Vamos fazer a última vez? De novo, de novo. Vamos, vai. Boa, gente!